E aí, geração Nintendo, aqui quem fala é o Renan, muitos de vocês não me conhecem, mas eu participo dos bastidores do canal, só que hoje eu vim participar desse podcast junto com o Rafa. E aí, pessoal, você falou participar, mas essa série é sua, eu que tô participando. Ah, cara, depois com o tempo a gente vai vendo, por enquanto tá participando. Então tá bom. Sei lá. Cara, que loucura, o canal agora tá numa nova fase e junto disso veio o Switch, que coincidiu na mesma época. Cara, muita coisa pra se comentar. Sim, muita coisa nova tá chegando. Mas eu acho que esse podcast a gente poderia conversar mais sobre você, Rafa. Você que é uma figura tão desconhecida do canal, a gente só sabe que você teve um Nintendinho aos 5 anos. É verdade, a história é repetida em todos os vídeos. Né? Rafa, por que você criou esse canal? Eu acho que ninguém nunca perguntou isso, mas eu já perguntei, então... É verdade. Eu nunca, tipo, respondi essa pergunta pro pessoal, né? O porquê eu criei esse canal? Bom, primeiramente, claro, é porque eu gosto muito da Nintendo, né? Que eu acompanho a Nintendo desde quando era mais novo. E um dos motivos principais que eu fiz o canal é que eu tentei juntar a experiência que eu tenho, né? De conhecer a empresa, a experiência de jogar os jogos que eu tenho, né? E fazer um... Juntar tudo isso e tentar passar pro pessoal o que é a Nintendo, o porquê que eu gosto da Nintendo e fazer o pessoal gostar também, fazer parte da comunidade. Trazer essas pessoas, né? Pra Nintendo. É, trazer essas pessoas pra Nintendo, pra conhecer a empresa, né? Sim. Tanto é que agora você tá fazendo um tutorial barra vídeo de dica de Mario Kart? Sim, eu fiz na semana passada o Dicas do Mario Kart pra aprender Drift e mais algumas outras coisas que o pessoal... É as dúvidas que o pessoal mais tem pra jogar Mario Kart. Muito legal você ter um vídeo pra você, pelo menos, ter uma ideia do que fazer lá nas pistas. Sim, daí me solicitaram pra mim fazer um outro vídeo com todos os corta-caminhos de todas as pistas. Aí eu tô fazendo também, logo vai tá essa semana também aí no canal pro pessoal ver. Cara, é muito louco, o Mario Kart é muito doido. E ficou muito bom. Ah, obrigado. Cara, tipo... Né? É muito difícil de se aprender e, tipo, você ilustrou muito bem e ficou muito bom. Obrigado. Obrigado. Você quer saber uma curiosidade interessante? Quando eu levo o Wii U na casa de algum amigo meu pra explicar, aí eles ficam falando Ah, você sabe fazer Drift? Eu não sei. É roubado, isso. Aí eu... Normalmente eu pego o meu celular, um controle e eu fico tentando explicar como que é o ângulo do carro pra você segurar o botão Z e fazer... Meu, é muito complicado. Agora, pra falar a verdade, tendo esse vídeo no canal ficou até mais fácil pra mim explicar pros outros. Tipo, ah, vai lá, assiste o vídeo que tá lá, é mais fácil. Né? Mas precisa também de muita prática, cara. Nossa, Mario Kart é prático. Eu acho muito legal. Sim, sim. Ele é bastante prático. Como eu ouvi uma vez um youtuber grande falando, joguei esse jogo mais do que eu gostaria de admitir. Né? Nossa, cara. Depois da nova fase do canal, teve bastante coisa. Inclusive agora o podcast nova. Também tem uma série da Zelda que tá vindo aí. É ou não é? Sim. Uns informativos sobre Zelda e tal. Acompanhando aí a vibe do Breath of the Wild que tá pra sair, né? Sim. Até porque o Breath of the Wild, ele é um reboot da série, né? Então ele pega um pouquinho de cada Zelda. É bem legal ver as inspirações dele. Sim, sim. Ele meio que... Tudo que deu certo em cada um dos jogos foi colocado nele, né? Mais ou menos assim. Como a Nintendo Switch, que tudo que a Nintendo criou nos outros consoles, ele juntou tudo em um. Sim, possui DNA de todos os videogames em um, né? Como foi dito lá na apresentação. É bem isso mesmo. Sim, cara. A Nintendo tá muito nessa vibe. Até o Mario Odyssey também é dentro disso. Sim, você vê o trailer lá do jogo que eles postaram. Parece a movimentação do Mario 64, mas daí ele lembra um pouco do Sunshine. Aí tem um pouco do negócio de viajar entre mundos do Galaxy. É uma mistura das partes que mais fizeram sucesso também, né? Sim. Cara, você comentou sobre teu outro canal grande, falar sobre o Mario Kart. Nossa, às vezes eu olho o YouTube e reparo que... Tem muito pouco canal falando sobre a Nintendo aqui no Brasil, né? Sim, tem pouco. Por que você meteu de fazer um canal da Nintendo? Bom, pra falar a verdade, primeiramente foi por causa disso. Que eu realmente vi que de conteúdo da Nintendo tava pouco. Não tinha muito conteúdo. E antes desse canal que eu criei agora, eu tinha um outro, né? Eu já tenho um pouco de experiência de YouTube, né? E no meu outro canal, os últimos vídeos, eu comecei a fazer alguns vídeos de Nintendo, de jogos de Nintendo. Eu tinha Mario Kart, Splatoon. Cara, e eu percebi que eu... Tipo assim, eu me sentia muito mais feliz jogando jogos da Nintendo. Eu era... Como eu já acompanho a empresa faz muito tempo, eu me sentia mais livre fazendo jogos da Nintendo. Aí, desde a época que a Nintendo anunciou que ia sair o Nintendo Creators Program lá, né? Pros youtubers, eu fiquei tentado em fazer. Aí, até que chegou uma época que eu parei com outro canal, por um monte de coisas pessoais que eu tinha que resolver. Aí, quando eu decidi voltar, eu não senti vontade de voltar naquele canal. Mas eu senti vontade de trazer um conteúdo do Nintendo. Daí, eu já juntei aquela parte que eu falei no começo do podcast, que foi a vontade de apresentar a Nintendo pro pessoal, trazer minha experiência e tal. Com essa ideia de, tipo assim, a Nintendo tá dando apoio agora. E ia ser a vibe que eu me sinto feliz fazer. Porque, acima de tudo, do canal, você tem que se sentir bem na hora de fazer. Não adianta você tentar gravar um negócio que você não... Um jogo que você não gosta, ou falar de algo que você não gosta, que o vídeo não vai sair legal. Você tem que ser espontâneo. E pra ser espontâneo, você tem que gostar do negócio. Sim, você falou que a Nintendo tá apoiando agora. Muita gente não conhece, mas... A Nintendo tá começando a melhorar a relação dela com quem faz vídeos sobre os jogos dela. Cara, eu digo que não é só com quem faz vídeos. Realmente, essa parte, ela tá melhorando mesmo. Só que, até com os fãs, né? Com a entrada do Switch. Você vê que ela tá prestando mais atenção no que os fãs pedem, né? Também. Sim. Porque com o Wii U... Com o Wii. Começou com o Wii, mas se agravou no Wii U. A Nintendo, ela ficou muito conhecida negativamente, né? Pelas atitudes dela. Algumas atitudes meio arrogantes. Algumas outras atitudes meio questionáveis ali, né? E agora ela já demonstrou que ela mudou e que ela tá mais moderna, né? Sim, ela tá focando mais em propaganda e atender o que o pessoal quer, né? Sim. Mas o que eu achei legal da recepção sobre o Switch e tudo mais é que o pessoal tá mais aberto pros jogos dela também, né? Porque na época do Wii U, a pessoa falava que ela só lançava jogo casual e jogo muito fácil e tudo mais. O que é meio irônico, porque você vai ver a maioria das pessoas que vão jogar os jogos dela, geralmente você vê que as pessoas não são... Vem que é um nível de dificuldade um pouco maior do que a maioria dos jogos do Playstation ou Xbox. Ou então... Aparece alguns jogos aí que não são nem um pouco casuais, né? No começo do Wii U, a pessoa falava que quem comprava Nintendo não era gamer. O que você acha disso? Cara, eu acho isso completamente errado. Primeiro, o que define uma pessoa ser gamer? Pra mim, a pessoa não tem que ser PC gamer ou console gamer ou focar numa empresa em si. Pra mim, a pessoa tem que jogar o que ela quer e se divertir. Então, seja ela com aqueles joguinhos de Facebook ou mobile ou seja com jogos hardcore. Na minha opinião, gamer é quem joga, né? Porque o foco do jogo é se divertir. Se a pessoa tá ali participando de um jogo eletrônico e se divertindo, ele é um gamer, ele tá jogando. E sobre essa questão da Nintendo, que o pessoal fala que os jogos dela é fáceis e tal, eu acho que essa pegada é como diz assim, o pessoal joga muito o livro pela capa, né? Você vê, por exemplo, o de Super Mario Bros. Você olha pro jogo, ele parece ser fácil, porque é um jogo bem colorido, aí tem aquela musiquinha animada de fundo, até os inimigos são bonitinhos. Ele aparenta ser fácil, só que uma coisa que eu acho muito legal no level design dos jogos da Nintendo é assim, se você quer pegar um jogo do Mario e jogar de modo casual pra você chegar até o final do jogo, eu diria que é fácil, apesar que tem muita gente casual que pega só pra jogar o jogo e se mata pra jogar e não consegue passar das fases. Agora, todo jogo da Nintendo, se você tentar fazer ele 100%, é outro nível de dificuldade. É bem maior, né? Sim. Muito incrível. E falando dos jogos casuais que você tava falando, que o pessoal fala que é casual, um negócio interessante que eu tava vendo no Switch é que ele tá mais hardcore, né? Tá trazendo jogos bem mais complicados, mais difíceis, né? Igual o Breath of the Wild e o Odyssey, né? Só que eu achei legal que a Nintendo ainda tá querendo manter o... Tipo assim, agradar o público inteiro dela. Porque o One, Two, Switch e o Sniper Clips, eles são uma pegada mais casual, né? Eu acho que ele foi feito pro público que tá acompanhando a Nintendo lá desde o Wii, né? Com os jogos mais simples. Eu achei legal a ideia. O que que você acha? Cara, eu adorei. Principalmente o Sniper Clips. Cara, eu achei ele muito genial, sacada dele. Apesar que, embora ele tenha um jeitão meio casual, ele parece ser bem difícil, cara. Porque tem umas coisas que você tem que parar realmente pra pensar no que que você vai fazer ali pra desvendar o puzzle. Eu acho que o que eu achei mais legal é isso, cara. Você tem que realmente parar e as duas pessoas pensarem pra ver o que ela tem que fazer, sabe? Eu acho que é um título muito diferente e ao mesmo tempo muito agradável, sabe? Você olha, você quer jogar. Eu mesmo sou do tipo que eu prefiro jogos de grande porte, que nem Breath of the Wild, uns RPG bem grandes, cheio de história e texto. Eu adoro esse tipo de coisa. Só que, realmente, o Sniper Clips me chamou muita atenção, deu muita vontade de jogar. Eu acho que vai ser um jogo muito bom pra você treinar co-op com algum amigo teu. Até pra outros jogos futuros que for jogar junto, mas o Sniper Clips vai exigir muito co-op. E o One to Switch eu achei um joguinho legal, porque você consegue misturar, né? Tipo, pegar uma pessoa que sabe jogar videogame, que tá acostumado, e você consegue jogar com uma pessoa que é mais casual, que normalmente não tá ligada no mundo do videogame. Um belo exemplo. Eu conseguiria jogar com a minha mãe, por exemplo. Ela não sabe nem segurar um controle, mas eu conseguiria jogar com ela, no caso. Sim, cara. O mais legal do One to Switch é que você nem necessita da tela da televisão. Então, sei lá, se você estiver com o Switch e quiser catar o controle e dar pra qualquer pessoa, você não precisa ter nem na porta, na frente da tela. Você só pode ouvir o som e dar o controle pra qualquer pessoa, e sabe? Ele, é claro, ele depende bastante da imaginação, né? Você vê que ele é mais pra festa, pra momentos contração, né? Sim, sim. Você tem que imaginar uma... Você tem que imaginar que você tava com uma garrafa chacoalhando ela pra estourar, né? O champanhe. Você tem que imaginar que você tem uma teta de uma vaca. Ou então que tem uma raquete de tênis. Então, ele é bem interessante nisso, né? Ele trabalha com a imaginação e com o sentimento competitivo, né? Ele é muito interessante nessa questão. Sim, e só uma observação. Um negócio muito engraçado que aconteceu na internet. Todo mundo zoou esse joguinho de tirar leite de vaca. Mas do One to Switch, acho que ele foi o jogo mais comentado. Acho que exatamente pra ele ser o mais diferente e estranho, ele é o que mais fez sucesso. E outra coisa também que eu gostei dele, que a maioria do pessoal reclamou, mas eu achei que foi uma pastura bem matura da Nintendo, foi ele não vir na caixa, né? Como o próprio presidente da América da Nintendo falou, que o Switch é um console pra todo tipo de jogador, né? Ele é um console que você primeiro tem que comprar o console e depois você vai comprar o jogo que você quer. Foi por causa disso que eles não decidiram não colocar o One to Switch na caixa, né? Sim, e isso mostra muita consistência no que a Nintendo tá propondo pro Switch. Porque assim, o Switch em si, o aparelho, ele já fala. Você pode jogar ele na dock, na TV, ou você pode carregar ele com você. E quando ele tá na dock ou quando tá com você, você tem várias formas de deixar o controle. Você pode jogar os dois separados, os dois conectados no grip. Você tem, tipo assim, realmente, você faz a forma que você quer jogar. Então, ela vir com essa pegada de não vai vir nenhum jogo e você compra o que você gostar, só deixa mais forte a ideia que eles estão apresentando. Sim, cara. E sem falar que a maioria dos videogames que foram sucesso, os videogames de maiores sucessos, eles eram videogames que abrangiam a maior parte do público, né? Públicos de vários segmentos, né? Por exemplo, o PlayStation 2 e o Nintendo DS, né? Eles foram dois consoles que ficaram conhecidos por abranger diversos públicos, né? Principalmente o Nintendo DS, né? Você vai olhar dos mais vendidos, tem New Super Mario Bros, que é um Mario mais casual. Tem o Mario 64, que já é um Mario mais hardcore. Tem o Nintendo Dogs, que é uma coisa que o público feminino, principalmente mais jovem, curtia, né? Tinha o Brain Age, que já era um público mais adulto, que gostava de jogos de memória e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tinha Animal Crossing, tinha Zelda. Então, era um console que abrangia todo tipo de público e ele foi o console portátil mais vendido, né? Então, a Nintendo, mais do que as outras empresas, ela entende que um console de sucesso é um console que abrange o maior público possível e o Switch, ele já começou logo de cara assim, né? Jogos hardcore, jogo de puzzle, que nem o Sniper Clips, tem jogo mais pra jovens, que nem é o Minecraft e jogos pra um público mais hardcore, talvez vindo de PC, como é o Skyrim. Então, logo de começo, o Switch já demonstrou que ele vem com o DNA também do DS, daquele lance de abranger o maior público possível. O que que você acha? Eu concordo, você tem razão, é isso mesmo. E uma coisa legal também, falando sobre a pegada do Switch também, é que a Nintendo também tá postando, uma coisa que ela não fazia fazia tempo, ela tá postando em novos fechados dela, né? No caso, o Splatoon tá voltando com força total e remodelado com o Splatoon 2, né? Sim. E agora a gente tem aí o ARMS também, né? Sim, cara. O ARMS, ele tem uma trilha sonora que lembra música brasileira, principalmente samba. Eu não sei, eu senti isso. Pior. Não é? Lembra um pouco mesmo, se você teve razão. Cara, ele é que nem o Splatoon, assim, sabe? Ele tem um estilo artístico muito único. Ele tem um gameplay que é algo muito diferente. Ele tem aquela pegada do Splatoon de que você tem que jogar pra poder julgar, né? Ele é bem interessante. E ele é único. Olha, você falou tudo. Você falou tudo. Jogar pra ter que julgar, né? Sim. O que aconteceu comigo, né? Quando eu fui... Quando eu vi o Splatoon, eu fiquei encantado com o jogo. Eu achei muito legal. Só que ele passou exatamente o sentimento que o ARMS tá passando pra mim. Eu falei assim, nossa, que jogo diferente e estranho. Será que é bom? Eu me perguntei. Só que como eu já acompanho a Nintendo há anos, eu normalmente aposto algumas cartas nela. Mesmo quando ela lança alguma coisa completamente diferente, eu normalmente gosto de apostar e tentar. Eu demorei alguns meses pra comprar depois que saiu o jogo, porque eu tinha uns outros jogos que eu queria comprar. Tinha comprado recentemente o Mario Kart 8, tava viciado na época. Aí quando eu tive a chance de comprar, eu comprei. E, cara, não me arrependo e o Splatoon 2 eu vou comprar também. E como o ARMS tá vindo com essa mesma pegada, tá passando o mesmo sentimento, e eu acredito que eu vou comprar ele também e vou apostar mais cartas na Nintendo. Tenho certeza que ela não vai decepcionar. O jogo parece ser muito bom. Cara, ele me lembrou um pouco de Street Fighter. Assim, principalmente o cenário, sabe? Tem um público lá atrás mexendo e a temática diferente. Porém, me lembrou um pouco de Street Fighter. Ele tem KO no final, sabe? Ele é um jogo de luta, sabe? Mas ao estilo da Nintendo. Eu achei ele bem interessante. Isso é verdade, né? Se for pensar bem dos fechados da Nintendo, o único jogo de luta que tinha até agora era o Smash Bros, né? E ele já é diferente. Não é igual aos outros jogos de luta, né? O ARMS é um jogo de luta, mas ele é diferente de Smash também. Então... Eu achei legal também uma outra coisa do ARMS, que ele... Tá com aquela questão do controle de movimento. Pra galera que tinha mais costume da época do Wii, né? Jogar com controle de movimento e tal. E dizem que o controle de movimento do Switch tá muito mais preciso. Mas, enfim, onde eu quero chegar. Só que ele tem a opção também de você jogar com controles normais, né? Você usa o direcional e botão de ataque. O que eu achei, tipo assim, uma certa evolução da Nintendo. Ela não tá obrigando você a jogar de uma certa forma. Ela te tá abrindo todas as escolhas possíveis. Você vai jogar da forma que você achar melhor. Sim, é um console modular, né? Você joga do jeito que você quiser. Sim, você joga do jeito, aonde e quando você quiser. É bem legal quando você vê a maturidade da Nintendo, né? Porque uma das coisas que o pessoal reclamava do Wii e do Gamepad era que em alguns jogos eles eram obrigatórios. E nem sempre as pessoas queriam jogar com esses controles, né? E o Switch, ele responde diretamente isso. Você pode jogar com os controles, não só com os controles que você quiser, mas da maneira que você quiser. É bem interessante. E ele encaixa com qualquer perfil de jogador e se encaixa com qualidade, né? Todos os controles são muito confortáveis de se jogar com eles. Sim, sim. Que nem você falou da questão do Gamepad, e isso é verdade. Eu joguei o Wii U praticamente todos os jogos com o Gamepad. Eu acho muito confortável o Gamepad, eu gosto dele. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho mão grande e eu tenho costume de segurar firme o controle, né? Agora um exemplo mesmo, a Ana. Ela, meu, acho que eu vi ela jogar com o Gamepad, acho que uma vez. E ela reclamou ainda que o Gamepad era pesado, porque no caso da mão dela ser menor, ela não gosta muito. Ela já preferiu o controle do Motion Plus do Wii pra jogar. Sim. Realmente, dependendo do jogo, o controle não se encaixa muito bem. Eu acho que o primeiro exemplo seria Pikmin, né? Que você tem três opções de controle, mas jogar com o remote, por exemplo, é muito mais confortável mesmo que o... É claro, jogar com o remote e o Gamepad, né? Você tem o melhor dos dois controles, mas não é todo jogo que tem essa disponibilidade de você escolher qual controle você quer, até mesmo no Wii U. E é muito interessante você ter várias opções no Switch, por exemplo. Realmente, eu acho que a primeira vez que eu... O primeiro jogo que eu vi que a Nintendo realmente abriu, assim, pra, tipo, jogar o controle que você quiser, foi o Mario Kart 8. Porque não tem ordem de player, é pra quem apertar primeiro e o botão... O controle que apertar primeiro entra. Então, tipo assim, ele não tem uma... Ele não é travado pelo controle. Qualquer controle é aceito no Mario Kart 8. Sim. Cara, outra coisa que eu reparei olhando e tudo mais é que... Cara, a tela do Switch, ela é muito boa. Eu vi muita gente falando que ela nem parece 720p, cara. De tão boa que ela é. Então, tipo, independente de qual tela você escolher, o console, ele é muito modular. E, como eu disse, ele não abre mão da qualidade. Até mesmo a tela, você repara nisso. Sim, a tela, eu tava vendo especificações sobre ela, ela vai funcionar em 720p, vai aceitar até 10 toques na tela, no caso, uma mão inteira, as duas mãos inteiras, né? Os 10 dedos. Ela tem uma iluminação muito boa, o que faz com que o 720p, tipo assim, acabe demonstrando mais qualidade do que ele tem, né? Só vi elogio da tela, falaram que é muito boa mesmo. Sim, cara. E uma coisa que eu tava pensando, e é claro, é especulação, mas... Você acha que o Switch vai funcionar só com a tela? Você acha que vai ter um modo tablet nele? Ainda, assim, não parece, mas seria uma coisa bem interessante. O modo tablet que se diz é, tipo, rodar um droid, se diz? Ah, eu não sei. Você acha que pode ter Mi Toma? Ou, tipo, a Nintendo descartou logo de cara, mas parece que seria interessante isso. Você acha que vai ter? Olha, eu levaria em consideração que talvez ele possa não ter o Mi Toma pra ele, no caso, ou o Mario Run, por exemplo. Mas ele pode ter algum aplicativo que ele consiga conversar com o seu celular. Tipo, isso já foi confirmado com outros aplicativos, mas eu digo pra esses jogos específicos, provavelmente ele pode ter alguma funcionalidade extra. É uma coisa que o Switch promete, né? Ele é objetivo, ele é uma máquina pra jogos, e você vai mexer, e ali tem só o jogo, as configurações, e ele é muito objetivo. O que o console quer, você enxerga logo de cara. É, eu vi uma imagem rápida do menu, ele tá bem simples, né? Bem objetivo, rápido e simples, né? Que é uma coisa que a Nintendo aprendeu com o Wii U, né? Por exemplo, o Wii U, quando ele lançou, ele tinha tantas funções, tantas possibilidades, que a maioria das pessoas era muito difícil pra elas entenderem o console, né? Já o Switch, ele mesmo sendo muito complexo, ele é, ao mesmo tempo, muito simples, né? Sim. A Nintendo abriu mão de bônus, ou de funções extras, pra que ele ficasse o mais enxuto possível. É um pouco chato, mas eu acho que a... o custo-benefício, eu acho que vale muito a pena. Sim, só que na parte de software dele, sim, ele apareceu bem enxuto, só que eu acho que a Nintendo, na verdade, tá fazendo uma jogada inteligente. Ela tá lançando ele enxuto, só com foco em jogo, pra todos os públicos entenderem. Quem é gamer, já entende tudo de cara. Agora, quem não é, quanto menos informação você tiver, e mais objetivo você for pra explicar, mais fácil a pessoa entender. Então, eu acho que a Nintendo tá com essa pegada de deixar o Switch bem limpo, e bem simples de se explicar, pra depois ele possa vir atualizações, adicionar, às vezes, um YouTube, um navegador e tal, mas a proposta dela sempre foi, né? É uma máquina pra jogo. Sim. E ele deixa bem na cara isso. Sim. A gente tava falando de modularidade, e eu tava pensando em possíveis acessórios, você acredita que a Nintendo possa lançar acessórios pro Switch? Por exemplo, a gente tava conversando antes, o VR, você acha que ele se encaixaria bem no console? Então, saiu aquela... Eu ia falar de especulação, mas não é especulação, é o que realmente aconteceu, né? A Nintendo, ela fez o registro de um protótipo de um VR, que parecia que vinha uma tela, parecida com um tablet que encaixava dentro. Lembrava muito o Switch, no caso. Era um desenho meio minimalista, mas dava pra entender. Eu acredito que sim, mas não vai ser aquele VR que vai ser um aparelho próprio e tal, vai ser aquele VR que tem pra celular. Uma emulação, uma experiência do VR. É, ele é uma emulação do VR, só que ela vai ser superior aos celulares, pelo seguinte motivo. Esse VR que é o que é feito pra celular, normalmente ele é genérico, ele tem um encaixe pra vários tipos de celular, e você tem que fazer várias regulagens pra cada celular em si caber dentro dele. No caso da Nintendo, o VR que ela vai fazer, vai ser específico apenas pra tela do Switch. Então, no caso, ela vai prestar mais atenção no formato, né? Pra se encaixar no rosto da pessoa, e na posição do Switch, e claro, nas lentes que vão ser colocadas pra olhar na tela do Switch. E levando em consideração que a tela do Switch tem uma qualidade bem alta, eu acho que vai dar certo sim o VR deles. Só que, como eu falei, vai ser uma experiência, não vai ser um VR verdadeiro, mas vai ser superior ao mobile. Sim, eu acredito que iria encaixar muito bem na ideia de mobilidade do console. Pra quem tá interessado em VR, eu acho que vai ser legal. E ao mesmo tempo, o console não vai se encarecer nem nada por causa disso. Pra quem quer só uma experiência, eu acho que ele se encaixa bem, né? Ele só vai usar o que o Switch já tem, ele não vai pedir a mais. Eu acho que seria bem interessante. Principalmente se tivesse o Metroid Prime, que eu acredito que a maioria das pessoas iriam gostar bastante de jogar em VR. Nossa, pior. Imagina você jogar ele em VR e parecer que você tá dentro do capacete da Samus com aquela telinha verde, desverdeada, né? Que a Samus vê por dentro do capacete. Tomara, né? Porque eu acho que Metroid é uma franquia que seria muito interessante jogar ela no Switch. Por mais que ela não seja algo muito multiplayer e tudo mais, eu acredito que os controles do Switch beneficiariam bastante o jogo de Metroid, né? Porque se for parar pra pensar, o Metroid não é feito pra um console com controles tão complexos desde o Gamecube, né? Eu acho que seria bem interessante. Sim, verdade. E é uma franquia que tá parada, né? Sim, tá parada a franquia. E pelo menos, numa entrevista que eu ouviu o Regis, se o Aime lá falar, ele disse que eles sabem que os fãs estão esperando por Metroid. Então, aguardem. Então, tomara que isso seja uma promessa, né? Sim, tomara mesmo, né? Nossa, cara, o Switch tem muito potencial. O papo tá bom, mas, infelizmente, o podcast vai ficando por aqui. Agora tá na hora que o pessoal fica triste porque a conversa tava boa. Não chorem, pessoas. Oh! A gente vai ficando por aqui, então, comentem aí se vocês gostaram, é o que vocês gostariam que a gente conversasse num próximo podcast. Se despede aí do pessoal, Rafa. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau, 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 tchau.